pessoal vou mostrar pra vocês essa planta por nome jambu os pessoal utilizam aqui na região norte pra colocar no tacacá essa florzinha dela aqui ela é bem durmente é uma planta medicinal os pessoal tem usado muito pra fazer chá nessa época do covid pra aumentar a imunidade pra preparar o tacacá ele fica como uma folhazinha que é colocado misturado no tacacá olha aí pessoal